Regressei ao dinheiro. Digam lá que isto não é uma boa novidade. É para ver se dá sorte na campanha que eu vou começar agora à presidência da Câmara Municipal de Sintra. E, portanto, agora que eu vou ser candidato à presidência da Câmara é que podem mesmo dizer que eu quero é tacho. Ah, peraí. Eu quero é tacho de favas. Porque, no fundo, no fundo, com esta candidatura, o que eu quero é mandar à fava os políticos dos quais nós estamos todos fartos. Hoje o que eu quero é tacho vai ser favas. Então, o que é que nós necessitamos? Necessitamos de um tacho. E aqui dentro está sublinha já picada, como vêem. Sublinha já picada, que eu fui adiantando o serviço, não é? Exatamente. Não tive a espera que os outros fizessem. Aliás, comecei por descascar as favas. Compradas aqui na zona, como é evidente. Há agricultores da zona, como é evidente. Aqui estão elas descascadinhas. E depois, o que é que temos mais? Temos carne de porco, temperada. Foi temperada com massa de pimentão, vinho branco, massa de alho. Enfim. E depois temos um chouriço. Deste chouriço, que é bom para as favas. E um chouriço mesmo de favas. Chama-se uma moira, não é? Chama-se isto uma moira. E, portanto, pelo menos aqui nesta região. E, portanto, cá está. O que vai depois acompanhar as favas. Agora, vamos acender o lume. Porque é preciso que isto aqueça. Que isto aqueça. É preciso que isto aqueça. Para levar a coisa a bom porto. Não sei se me faço entender. Olha, vamos lá ver. Aí está eu. Ah, pois, aqui não era preciso isto era automático. Pronto. Ponho o tachozinho aqui em cima. Tenho que pôr mais para aqui, para vocês poderem ver melhor. Convém haver transparência na coisa, não é verdade? Portanto, passar a colher de pau por água. Agora, tem que se pôr um fio de azeite. Não convém muito. Aqui, aqui não é muito. Não poupo no azeite. Eu lembro do conselho. E vou segui-lo. Mas aqui não é muito, muito, muito para não criar, para não fazer muita azia. Portanto, eu quero que isto faça azia ou outro. Não sei se estão a ver. Exatamente. E espero que vocês sejam servidos deste petisco. Que vai ser, não é fadas, a campanha eleitoral. Que sejam servidos, que apoiem. Portanto, já está a cebolinha, azeite no tacho, cebola. Agora, as favas, ali para dentro. Já, vai já, as favas. Olhem para isto, que maravilha. Isto são favas que é rainhas aqui. É fava salóia. E espero que os salóios também saibam mandar à fava, aqueles que merecem, nas próximas eleições, ser mandados à fava. Isto agora, meus amigos. Até às próximas autárquicas, vai ser só alfinetadas. Só. Mas pronto, eu sei, eu sei que vocês me entendem, eu sei que vocês me entendem. E não vão levar a mal. Portanto, um, um bocadinho mais baixo. É mais para aqui. A ver se isto não se apagou. Não. Pronto, o convém manter a chama acesa. Isto é tudo. Bom, manter a chama acesa e bem acesa. Que é para a malta não se deixar ir abaixo. Agora, a carne, que já foi temperada também com vinho branco. Portanto, já tem molho. Como, conforme podem ver, já tem molho. Mete-se a carne. Isto é o fogão a reclamar. Diz, estou farto deles. Isto, como a loucouvem, é o fogão a dizer que está farto deles. Pois. Ó, 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 ouvem-no, ouvem-no. Olha, o Gaspar está-se a chegar para cá. Hoje convém-lhe. Cheiro-lhe. Não mexas o tripeco. Não quero isto tremido. Porque não há aí coisas muito tremidas, mas isto não. Bom, já está. Agora, o molho lá para dentro também. O molho lá também. Isto devia levar um pinho d'água. Que é para não ficar com isso. E eu aproveito e ponho. Mais ou menos. A medida do... Ó, já tremeu. Ó, Gaspar, vai embora. Vai para a rua. Vá lá. Ai. Espera aí. Para me mandar embora para a rua, não devia te chamar Gaspar. Vou-lhe mudar o nome, mas é só momentâneo. Basílio, vai, vai. Vai para a rua, Basílio. Vai para a rua, Basílio. Pronto. Ele percebeu. Ele percebeu. Portanto, ponho-se a água. Tá. E... Ponho-se a água. E isto vai ser uma campanha muito divertida. Muito divertida. Vamos ver. Vamos ver. Pronto. Agora. Isto apagou-se? Não. Não se apagou. Já se pode aumentar. Já tem um bocadinho de água. Chegou a altura dos meus amigos participarem. Não estava a falar na campanha. Estava a falar nas falas, mas na campanha estejam à vontade. Podem participar também. Eu agradeço. Ora, pronto. Aqui estão elas, como podem ver. Aqui estão elas. Isto não é nada. Eu faço isto assim. Muito simples. Muito simples. E, como é evidente, não se põe mais nada. Tudo com uma grande transparência. Não se põe absolutamente mais nada. Há segredos que se mantêm sempre. É a tal clandestinidade. E pronto, não é? Vamos lá, então. Isto também é fresco. Isto também é fresco. Não tem nada a ver com os outros que eu estava a pensar há bocado. Porque esses já não são frescos. Aquilo já é arrequentado. Com os grãozinhos e tal. E pronto. Lá vai. Lá vai. Também para ali. Não convém abusar se não somos apanhados. Isto do piripiri. Não é cá. Há mais três zeros, menos três zeros. Como as contas bancárias de alguns senhores que se vão voltar a candidatar. Pelo menos de um. Pelo menos de um. Não é cá. Há mais três zeros, ao menos três zeros. Isto é tudo ali. Agora chegou a altura do alho. Vamos pôr um bocadinho de alho também. Duas dentes de alho ou três. Chega. Portanto. Escascadinhos. Estão a ouvir isto já a fazer. Grrr. 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 É bom. Pronto. Estão a ver. Alho já para dentro. Assim. Assim. Mais um dentezinho. Assim. São bons. São daqui. Isto não vai da China. Isto é alho daqui. Não vai da China. É alho dos nossos. Não é? É alho dos nossos. É alho dos nossos. E... Basílio. Ah. Gaspar. Tal e tal e tal. Mespa tal. E... E pronto. Agora cá está. Cá está. Basílio. Para a rua. Ele já percebe. Ele já percebe que vai fazer Basílio neste vídeo. Já percebe ele. Coitado. É muito colaborador. É muito colaborador. Muito colaborador. O Gaspar. Olha. Lá vai ele. Quando os salvos ouvem. Pronto. Continuo a pôr o alhozinho. Já está. Espreitadela. Ó. Hã? Hã? Ó. Maravilha. Não digam que isto não tem bom aspecto. Pó. Boça. Ah. Isto, isto, isto. Isto vai trazer votos. Ah. Eu estou a brincar. Mas a candidatura é séria. Atenção. A gente tem que levar tudo a brincar na vida. Porque brincar é coisa séria. Sabem que brincar é coisa séria foi o nome da primeira série de televisão que eu fiz. Era uma série infantil no final dos anos 80. Chamava-se Brincar é coisa séria. Tinha uma música lindíssima. As letras eram todas cá do rapaz. Modéstia à parte. Mas a música era de um compositor que eu penso que hoje vive ali para os lados de Maçamau. José Viacos. Que é um muludista. Fenomenal. Mas pronto. Ninguém o conhece. Mas era um muludista. E espero que ainda seja. Espero que ainda seja. Porque o talento que ele tinha era realmente notável. Foi uma série que deu no final dos anos 80. Brincar é coisa séria. Dos palhaços, fraldinho e saponete. Que eu era o palhaço, fraldinho. Bem, agora. Agora, claro. O que é que falta aqui? O que é que falta aqui? O que é que falta? O que é que faz falta? O que faz falta é avisar a malta. E eu vou avisá-los que isto leva coentro. Porque tudo que leva coentro é bom. E o que faz falta também na vida real é avisar a malta. A avisar que isto está mal. Tem que mudar. E é por isso que a gente não pode ficar sentadinhos à espera que estes majericos façam o que querem. Basílio! Rua! Ah, já foi. Já foi. Ora, os coentros. Primeiro lavem-se que eu passo-os por água. Há quem diga que não. Eu passo por água. Eu passo por água. Está passadinho por água. E agora põem-se por cima das favas. Estão a ver? Ali está. Vou pôr a querapuça ao tacho. Tapei o tacho. Que a gente pretende nesta candidatura tapar uma data de tacho. Vamos a isto. Vamos espreitar melhor. Olha, olha, olha. Ali estão elas. Há que destapar o tacho. Para a gente ver, tem que destapar o tacho. Percebem? Se a gente não destapar os tachos, não consegue ver o que vai lá dentro. Portanto, meus amigos, há que destapar o tacho. E pôr uma tampa para não deixar aquela malta continuar por aí a fazer o que quer. Esta é a minha receita de favas. Comecei por descascar as favas. Para acompanhar as favas, vai um Poca Ropa. É um vinho alentejano, de 14 graus. Segundo o meu nutricionista, Dr. Farinheira, abaixo de 14,5 a dieta. Vamos lá, portanto, ao meu aparelho de ginástica, o aparelho preferido. Eu apelo mais uma vez ao João Caravaca, aqui dos ginásios de Paulo, ao meu amigo de Sintra. Põem este aparelho no seu ginásio, que isto é fundamental, não é? Estes exercícios. E também é fundamental, já está. Pronto. Bem, a rolha, a rolha não é bem cortiça. Ou seja, é cortiça, mas é género aglomerado. É género de um aglomerado. Vamos lá provar. O meu copinho preferido. E agora, vamos lá a este João Portugal Ramos. Um pinguinho. Deixá-lo abrir. Agora não é bom. O aroma é mesmo bom. Isto promete, isto promete. Os vinhos ali daquela zona. É uma delícia. Os vinhos daquela zona. E perguntam vocês, de qual zona? Eu digo, daquela zona de Portugal. Os vinhos daquela zona de Portugal. Epa, bem ganha vinho. Acreditem em mim, meus amigos. Há garrafas de 3, 4, 5 euros. Que são muito melhores do que garrafas de 20 e 30 euros. Não tenham dúvida nenhuma. É preciso é saber o escolher. Epa, ainda por cima foi bem escolhido para as famas. Sim, senhora. Capela Pomada. Barato. É muito bom. Nome invulgar, utilizado em vários sentidos. É também o nome do Monte Talentejano, onde está implantada a vinha que dá origem a este vinho. As castas utilizadas são Alicante, Boucher, Toriga Nacional e Alfrocheiro. Sim, senhora. Aí há um monte da pouca roupa. Está bom. O rótulo também é interessante. Tudo conta. Tudo conta. Tudo conta. Já respirou mais um bocadinho. Vamos lá ver. Ai, as favas. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Olhem só para isto. Nada mal. Nada mal. Vamos lá tapar o tacho. E deixar que isto corra o seu percurso. João. Basílio, fora. O meu tripé outra vez é ele. Vamos deixar que isto faça o seu percurso. Isto é mais algum tempo pouco. E a coisa muda. Quer dizer, muda de cru para cozinhado. Ah, nas eleições esperemos que mude de cozinhado para coisas mais cruas e à vista das tesouras. Pois. É isso. É isso aí que a gente espera que aconteça. Bom. Vamos lá ver como é que a coisa está. Para já, para já. Há que provar o molho. Vem aqui mais para o pé que é para nós. Convém fazer uma política de proximidade. Oh, meus amigos. Eu vou vos dizer uma coisa, mas... Sem falsas modéstias. Se eu conseguir fazer um lugar de Presidente de Câmara tão bom como fiz o molho destas favas, Sintra, está garantido. Vai ser à fila, à fila, quererem vir para cá. Que maravilha. Com favas. Às vezes com coisas simples, pode-se fazer grandes coisas. Esta tirada foi boa, não foi? Vou aproveitá-la para a campanha eleitoral. Porque isto até aqui não foi, não é? Isto até aqui somos só nós a falar. O melhor está para vir. Chegou a hora de pôr mais uns coentrozinhos nas favas. Ó, aqui por cima. Eu pus no início, como viram, quase. E agora ponho mais nesta altura. Já vou mostrar. Já vou mostrar porque isto convém ser, como eu disse, uma política de transparência. De malta saber tudo e ver tudo. Estão a ver? Pronto. Ficou assim. E agora, convém ver se tem molho. Tem, estão a ver ali, ó. Tem bastante molho, portanto está bom. E tapar. Agora, como em tudo na vida, é preciso paciência. E esperar que as coisas fiquem prontas. É o que eu estou a fazer. Porque isto não é sentarmos à beza, tragam, está tudo feito. Não. Não pode ser assim. Em nada na vida. E se nos deixarmos ir na conversa dos que pensam que é assim que as coisas se fazem, estamos bem entramados. Porque vamos passar o resto da vida a servi-los e eles a servirem-se. Ora, é melhor nós comermos as favas e mandá-los à fava a eles. Ou não? Agora, enquanto o fogãozinho faz o seu trabalho, a gente vai pondo a mesa, mise en place. Convém quando um gajo é candidato ou um cargo daqueles também mostrar que sabe estrangeiro, não é? Portanto, on va faire la mise en place. Et après on va manger le favas. Favas. Como é que se diz favas em francês? Pronto, agora não me ocorreu. Mas pronto. Avec duvain. Gaspar. Desculpa, olha, estás-te a chamar à bocado o nome daqueles. Não ficaste ofendido, foi não? Não, o Gaspar é amigo do dono. Não ficou ofendido. Pronto. Eu sabia que tu não tias zangar por eu te ter chamado aquilo. Ai, ai. É evidente que as favas têm sempre que ser acompanhadas por uma saladinha. Saladinha de alface, cebola e coentros. Alface, cebola e coentros. E enquanto o tacho que o tal ia acabar de cozer, depois já põe uma saladinha no prato, que é para marcar presença. Pois. Prontinho. Saladinha já com a cana. Agora falta o resto. Enquanto espero que o tacho dê a volta às favas, já lá fui pôr um bocadinho de sal, que eu tínhamos esquecido, mas muito pouco, porque a carne já estava temperada e tem sal. Tínhamos esquecido, já lá fui pôr. Isto na política convém admitir os erros. Portanto, para ser diferente dos outros. Eu tinha-me esquecido, tinha-me esquecido, sim senhor, do sal. É mais vale esquecer-me de pôr sal nas favas do que esquecer-me três zeros na minha conta bancária da declaração ao Tribunal Constitucional. É só teve graça, não teve, pois. Ora bem, vamos agora, para avançar, para adiantar caminho, na política deve ser assim, os que devem ser correr com o seu tempo, mas de forma célebre. Célebre. Tenho que começar a usar estas palavras. Ora lá vai, vamos classificar então, este pouca roupa do João Portugal Ramos. É três A's, bem puxados, bem puxados. É uma vela pinga. E não se esqueçam que eu disse há bocado, há vinhos de três, quatro euros, muito melhores do que vinhos de vinte e trinta. Somos todos, não somos para. Ora bem, vamos à prova. A prova eu faço já aqui ao lado. Vamos lá ver que tal é que isto está. Um paninho, um lambacho, para não queimar as mãos, uma colher, e vamos então, em direto, à frente de toda a gente, uma medida de transparência na política, pôr a colher dentro do tacho. Cá está, cá está, pôr a colher no tacho. Pronto, olha, olha para isto, maravilha, maravilha, sim senhor. Comidinha feita pelo próprio, não comidinha que outros andaram a fazerem. Isto tem tudo segundo sentido, isto agora, pá, este gajo diz que se lhe deu para a política, pá, já não se pode ouvir. Estou farto do ouvir. Pronto. E agora, há mais quem queira o tacho. Viram, ele mexeu. Vamos ver. Que tal? Hã? Pronto. Agora, com licença, que vou comer, até já. Olha. Que é favas também. Este também que é tacho. Ah, o lambaz, não é? Que isto, mesmo sendo candidato, o lambaz é essencial. Nada dessas coisinhas e tal. Está aqui a prova. Como isto estava muito bom, mas ainda tenho uma prova melhor. Que é, virou o tacho, olhem agora o tacho. Hã? Pode-se dizer mesmo que eu quero é tacho. Destes, destes, dos outros, quero é acabar com ele. Mas pronto. A classificação disto. De comer e chorar por mais. É verdade, é verdade. A classificação deste tachinho de favas foi de comer e chorar por mais. Isto estava, estava de trás da orelha. Hã? Olha, e diz-me o Espírito Santo da orelha, que lá em cima, lá para ali, para o lado de cintras, neste momento, estão a dizer mal de mim. Este tacho, tem que dar para todos. Por isso, este vai-se de altar a chamar-se Gaspar, porque eu, se ele tivesse o outro nome, não quero que ele se alimente com nada de o tacho. Vai, vai Gaspar. Até o Gaspar entrar na campanha. Ó, hã? Hã? Pronto, vá, estes não, que estes são perigosos. Vai, estes sem ninguém ver. Pronto, já está. Agora é que acabou mesmo. Olha, afinal, não acabou. Estava a dizer que acabou mesmo, mas não acabou. Estava ainda aqui um bocadinho de bolo da festa, porque hoje era quarta-feira, não é? Havia um bocadinho de salão da torrúcia e outro a salário do Horácio Patrão. Hum, está muito bom. Agora é que acabou, mesmo a sério. Palavra de candidato, não é? Estica-se a linha e depois cava-se o chão. Cava-se as fundações para ver crescer a obra. Aqui já se vê o muro e aqui ela ainda cresceu mais. Mas depois põe a sandáimes e cresce mais alto. Começamos a ver que podemos subir os degraus. A coisa vai ficando assim, assim e acaba assim. Antes e depois. Bom, chama-se Construções Rodrigo Figueiredo. Pois, fica aqui o telefone e o e-mail Construções Rodrigo Figueiredo. 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 Figueiredo.